Bega Air, Nigga Pois é pista é minha irmã, de bobo com a tacha na chão Pra mais queiras de barreiras levanta minha nigã, sempre mais firmeão Tudo dia é naquilo, fuck em missão, vida é buéda cruz e corda pro patrão A palha de vejo é muito baixo chão, Deus protege tudo que é minha irmã Se eu vou topar, nunca vou mentir, vida é buéda foda, continuo te atenta Neste filho eu vou linda e eu te arrependo, até ali na zona só te represento Depois que eu chego que eu te aguento, que eu te pôo pra casa, eu te espiro pra dentro Eu te espiro pra dentro, mano Se eu sou de alta matar minha nigã, aquela hora ali, a mim já estava so cinza Para pêpa esquecer de tu prisão, eu sinto coragem que ele ia te chiga Liberdade é aquele que não te grita, com mim bebida e cabeça pifa Muitas frifas, eu juro a vida, se ele é para notar a raça que existe Se conta com sorte e as apos de chiga, se chiga de puerto e não se põe na outra finca Gosto largo pra tudo, mofocas que pensa, mano, até trão, um gajo a pinta Se já tem mesmo a sério, eu pôo modo, eu gosto de cabeça, começa a tá finta Um gajo nem que é de bife, assunto lhe é faziguita When you hide a banja, snow is gang, e a mans tá tudo bacã Não tem manchinha, tá danha, espida, aldeim, flan, quem é que tá parã? Tá na controlo, sim a foca e sei sei, ha, nem que tá custã Mexa com disso, you get bang, insana, dia cedo pra manhã Isso é desculpa que tá trofiando, o cara que era se rebentando Mamã que é boda, homem de manhã, até danha, pedra, anos de chão Muita coisa que tá assustando, tempo fala merda ou gamês de flan Não sabe direito o que é que tá jurando, nigga, gamês de lembran Vou cantar imagina, chanta despacha, quero vitamina Mente se achiga, pois te alucina, muita inveja atrás de portina Dentro brota a fazer minha vida, por vezes é foda, mas canta fadiga O crepanhão está na porta marina, problema está tendo quase todo dia Mãe deus é grande, deita e ilumina, nigga, sou co desanima Ganga chiga, chinta e neplina, rabenta caia, zabina, rina Mãe terra é fudido, bata panha rima, humidade e respeito, nunca em China Pão mau puto, gosto só que em China Bolsa foda, nem canta despiga, se é pano rabenta, nunca tá fadiga Minha broda já flequinha que fica ficando, sonho acordado, gosto em panha dica Minha nigga, relaxa, bafuma, bupica, gostei que eu comi, põe bubeta finca Põe bubeta finca, gostei que eu comi, põe bubeta finca Põe bubeta, fãzinha chubu, longe doutados e respeito minha mano também pra fogadoso Longe de borda, pancata os astragos, tá anda com o doce Minha nigga é mago, o pleno é na mala, acredita só bago na hora de pisa É chuga, irado de niggas, esse é fraco Pega shot e abriza os buracos, chinte lá, menina, bataco Pode ir junto a boca com os macacos, o cano serrado, chinte este laço Nas risona, cima um palhaço, seus pequenos no tadega pra braço Carrega, carrega, nem cabos perda, outros fechados, outras perras sem tensa Outros na city, tá fundando a merda de pizza, vive e sabe naquela Não há um quarto e hotel com ela, até queimam no corpo, sim a vivela Se é bo, é brabo e com susto e canela Tudo que és niggas, tá fumando, honey, enquanto bobsa, perfuma canstela Ride pa clean, vou crê pegar, now what you mean? Tudo que zaga, sprays por face, é de Mr. Bean Espeça de nada, ainda paga em seus links, a merca Torno, está longe de vim, set, se trancou, me bate a shiba com o screen Da solta, furia, dou oferta com bits, não tem quem ment, me sou na shit Me sou na shit, não tem quem ment, me sou na shit Tchau 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 Tchau